É cada vez mais complicada a situação de um bueiro na MA381, denominada Rodovia João do Vale, na altura do povoado Pau d'Arco, zona rural do município de Pedreiras. Com as fortes chuvas que continuam caindo, as manilhas foram arrastadas pela correnteza, deixando parte da pista em situação de alerta. Na última quinta-feira, dia 1º, um lado da estrada que estava interditado desmoronou, deixando os moradores preocupados com a situação que se agravou. O perigo é constante. Condutores de veículos que circulam diariamente pela rodovia devem redobrar os cuidados. O senhor José Francisco reside há oito anos aqui no povoado Pau d'Arco e vai conversar com a gente agora para a gente saber dele quando foi que aconteceu esse problema aqui na MA. Seu José, quando foi que aconteceu isso aqui? Começou a desabar domingo. Aí, depois de domingo, passou segunda, terça-feira, deu outro pé d'água. Aí, chuvas para cá, tem sido constante? Bastante pesada. Chuva forte mesmo. Até o campo aqui ficou alagado, né? Quando o campo alaga, é porque a boeira aqui não está resistindo. Não está suportando o volume d'água, né? Não está suportando o volume d'água, isso. Aí foi o caso de vir a desabar aqui, né? Que a faixa aqui que recebe a água desabou, aí as boeiras deslocou. Já caiu gente aqui antes de ficar nessa situação, né? Quando estava começando, já caiu gente? Não, não. Ela estava normal. Aí caiu gente, porque você está vendo que é muito estreito aqui. Já caiu do lado de lá, tanto do lado de lá, como do lado de cá. Já caiu gente. Já caiu gente de motocicleta, já caiu gente de bicicleta. Desceu um carro, próximo mês de setembro, desceu. Ele quase me mata, esse carro. Desceu bem aqui, ó. Então, o trânsito aqui para essa região é constante, né? É, bastante. Olha, agradecendo aqui as palavras do seu José, e mostrando mais uma vez a realidade aqui da MA381, que fica aqui na altura do povoado Pau d'Arco. Segundo as palavras do senhor José, esse problema começou no último domingo, mas só que devido às chuvas terem se intensificado nos últimos dias, a situação vem se agravando ainda mais. Pedi até para o Elton me acompanhar aqui para a parte de cima, para a gente ter uma noção do perigo que esse local está oferecendo para os moradores aqui do povoado Pau d'Arco, e também para as pessoas que transitam aqui pela MA, como o senhor José, que está aqui comigo, como ele falou agora há pouco. É grande o fluxo de carros e também de motocicletas aqui por essa MA. Essa MA dá acesso aqui a diversos povoados da zona rural de Pedreiras, inclusive ao município de Joselândia, que fica mais aqui à frente. Olhe para você ter noção do que nós estamos falando. Veja só a altura desse local, onde a chuva, a intensidade das águas, arrastou os bueiros, e realmente o perigo aqui é grande para as pessoas que transitam aqui por esse local. E a solução que os moradores encontraram foi sinalizar com alguns galhos de árvores e também algumas pedras para que os condutores de veículo não venham a cair ali embaixo e sofrer também um grave acidente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho